Ok, então, desta pequena ou muito breve chamada, eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo curtinho e depois a gente vai ter o próximo, o nosso próximo convidado. Até já! Ok, bem-vindos de volta. Então, está sendo muito interessante, nós recebemos palestrantes do mundo inteiro. Eu tenho agora um amigo muito querido, pessoal fantástico, de um lugar, talvez não muito distante, mas pessoal até que desconhecido para grande parte dos brasileiros. Eu gostaria de chamar a Catherine Vaga para eResidency na Estônia. A Cintiave, que é a CEO da European Innovation Academy, uma grande amiga minha. Eu gostaria também de perguntar para vocês, eu pedi para vocês que tenham as boas-vindas, essas pessoas fantásticas, esse lugar tão estranho a nós, chamado Estônia. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com você e falar realmente de todas as capacidades, realmente é possível falar com pessoas do mundo inteiro. Nós falamos com a Cintiave Europeana Academy, que foi estabelecida na Estônia já há 18 anos. Então, o que nós fazemos aqui é, é o maior porceria, o maior programa de empreendedorismo voltado para educação e treinamento, e para a Academia Europeia de Inovação já foi indicada mais de 250 mil pessoas, jovens, empreendedores. Olá, Anny. Olá, que bom estar aqui com vocês. Nós conversamos antes, Anny, você já mora no estrangeiro, na Europa, você já visitou cerca de 14 países, trabalhando, trabalhando com seu HGO ou na Academia de Inovação. Nós estamos falando aqui sobre a Estônia, sobre o único lugar na Europa que você está... Eu queria saber quais são as diferenças que você vê vivendo no exterior há tanto tempo, as diferenças entre a Estônia e alguns dos outros países que não estão tão digitalmente transformados. Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Eu morei na França por sete anos e tem algumas coisas que nós temos na Estônia que são pontos óbvios a favor da Estônia. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os registros médicos estão online, ou dá para comprar casas online, abrir empresas online. Eu acho que, hoje em dia, até dá para se divorciar online. Então, todas essas coisas que nós vemos são bastante óbvias e maneiras óbvias de se gerenciar nas nossas vidas. E essas coisas não existem em outros lugares. Não se trata da diferença entre dois países, mas a compreensão das pessoas de ter esse cenário digital e o que isso significa. Uma boa piada para compartilhar é que, quando eu fui para a França, eu tentei abrir uma conta bancária. E não dá para abrir uma conta bancária sem ter um telefone. Mas não dá para ter um telefone sem ter um apartamento. E não dá para ter um apartamento se você não tem uma conta bancária. Então, mais uma vez, para a Estônia, isso pode parecer coisa normal como parte da vida digital, mas na França esses avanços são impossíveis. Isso foi há vários anos atrás. Eu posso dizer que a França já incorporou um pouco dessa mentalidade digital com as pessoas. Interessante ouvir isso também. E é verdade, porque eu já estou vivendo no exterior já há muito tempo. E esse círculo vicioso que você explicou, de que para você ter um registro no lugar, você precisa de outra coisa que você não pode conseguir se você não tem esse registro nesse outro lugar. E eu me lembro que, quando eu fui morar no exterior, isso era um problema. Agora até é possível, mas eu fui para Bruxelas, no centro da Europa, e eu descobri que não era possível nem ter transferências bancárias internacionais de Bruxelas para a Estônia. E para mim foi uma grande surpresa, porque nós temos taxas bem baixas de transferência internacional, bancos online, contas online disponíveis já há algum tempo. E nós temos essa experiência já há algum tempo. Mas, Ania, você realmente está dentro desse tipo de negócio de educação de empreendedores ao redor do mundo? Eu queria te perguntar sobre o vocábulo que vem junto com esse tipo de abordagem. Todo o vocabulário utilizado, além da sociedade digital, a Estônia tem o maior número de opções acionárias per capita, por assim dizer, e o maior número de unicórnios em comparação com outros países. Isso é bastante significativo, porque isso já está no nosso ambiente, no nosso cenário, e no nosso cenário, quando você foi para a Academia Europeia de Inovação, qual foi a sua compreensão de diferentes cenários de startup em países diferentes? E por que você acha que a Estônia tem tido tanto sucesso no desenvolvimento desse tipo de cultura de startups? Boa pergunta. Eu acho que essa é uma das principais perguntas que os estonianos recebem quando eles estão fora do país. Eu posso ficar me gabando aqui do meu país, porque a Estônia é fantástica no que diz respeito à produção de startups. Não só a produção de startups, mas termos ativistas locais, porque, como você mencionou, com as startups da Estônia, às vezes é difícil transferir dinheiro de Bruxelas para a Estônia, ou era, pelo menos, né? E a Estônia criou essa possibilidade de transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo. Por que a Estônia é tão diferente? Por que o cenário é tão diferente? Eu diria duas coisas. Tudo começa com a mentalidade das pessoas. Eu continuo me repetindo, mas eu acho que essa é uma das principais coisas. Os estonianos, por personalidade, são pessoas que querem resolver as coisas. Parece que eu estou me descrevendo nesse processo, mas é verdade. Uma característica do público estoniano é querer resolver as coisas, e nós dedicamos 100% dos nossos esforços a tudo, e isso tem sido um gatilho muito importante para que essas startups pudessem existir e ter o sucesso que elas têm. Uma outra coisa que, ao mesmo tempo, é uma vantagem e desvantagem é que nós temos 1.3 milhões de estonianos. Essa é a população total do país. Se você quiser fazer algo, você tem que fazer, porque não tem outra opção. Você não tem outras opções, como, por exemplo, há 10 anos atrás, se você estivesse falando sobre startups em qualquer outro país, isso parecia semelhante com fazer algo ilegal. Tipo, olha, você está trabalhando para uma empresa, ou para o governo, ou para nenhum dos dois, ah, então parece um suspeito. Mas nós entendemos na Estônia que se nós quiséssemos fazer alguma coisa, se nós quiséssemos sair da Estônia e sermos internacionais, nós tínhamos que fazer algo. Então, sendo um país tão pequeno, tendo um ambiente tão pequeno, acabou sendo um ponto muito importante para jovens empreendedores que estão em todos os lugares do planeta, trazendo inovações. Você teve um enorme sucesso na educação de jovens empreendedores, mas eu acredito que esse ponto de educação é diferente em países diferentes. Você já percebeu como as pessoas percebem as startups de maneira diferente em outros países? Sim, eu acho que a palavra startup mudou a sua definição também. Quando nós falamos sobre startups, nós falamos sobre inovação, nós não falamos apenas sobre temos uma nova empresa que está entrando no mercado, mas uma empresa que tem produtos ou serviços inovadores com um modelo de negócio sustentável e alcance global. Então, ter uma startup nesse sentido teve meio que um upgrade, por assim dizer. Há dez anos atrás, quando as startups começaram a aparecer, as pessoas começavam a pensar na startup como uma nova empresa. Mas você tem razão quando você diz isso. Eu viajei bastante no Vale do Silício, com a Academia Europeia de Inovação, eu tive um programa lá com eles no Vale do Silício, e esse programa era sobre a criação de startups. Então, se você está desenvolvendo ideias, que você tem a possibilidade de isso ser startup. Eu não acredito que a palavra tecnologia define startups, mas para ser uma startup você tem que ser inovador, tem que ser uma empresa única, tem que ser útil e tem que ter um alcance global, porque uma startup tem que ser ambiciosa, né? Sim, você já falou do Vale do Silício e eu acredito que essa foi uma parte importante da sua ONG. Então, me fala sobre como você montou a Academia Europeia de Inovação e como essa ideia, desse tipo de missão era necessária e como isso surgiu. Olha, eu posso falar sobre a Academia Europeia de Inovação por horas, então espero que os organizadores estejam prontos para isso. Rodrigo, me desculpa, tá? Mas a Academia Europeia de Inovação foi algo que iniciou em 2013 e a nossa organização, a primeira ideia por trás dela, como eu disse antes, em 2013, ninguém falava muito sobre startup. Tudo bem, eu estava exagerando, mas startup não era tão comum quanto hoje. Na época, se você falava sobre startup, tinha alguma coisa errada com você. Eu comecei pelo caminho reverso, comecei fazendo programação na Estônia para que os alunos se envolvessem com empreendedorismo, mas eu entendi que a Estônia não era o lugar para esse programa. Mas por quê? É, por quê? Me fala. É, porque a ideia desde o início era meio que um clichê. Nós queríamos ver o mundo e salvar o mundo para que mais alunos sejam mais empreendedores, para que nós tenhamos mais produtos e serviços disponíveis. Em 2013, nós ainda tínhamos o Skype, que era a nossa história mais famosa de startup, mas não a única. E a Estônia já estava um pouco à frente disso, e nós resolvemos que nós tínhamos que conquistar a Europa com o nosso programa. Então, nós assumimos um desafio bastante grande, nos mudamos para o sul da França, uma região que talvez não seja tão conhecida, não tocante à inovação. E eu acho que no sul da França nós abraçamos o mundo. Hong Kong, Qatar, Shenzhen, nós estamos presentes no mundo inteiro. A ideia por detrás disso, como eu disse, em primeiro lugar, era construir um programa de inovação para termos mais startups, para que surgissem mais startups. E a ideia era simples, era como ir para um curso de verão. E em sete anos, isso cresceu para um movimento global. Excelente. Você tem a sua própria história de sucesso empreendedor. Vamos falar sobre os seus desafios, porque basicamente você está trazendo inovação nos campos de educação e capacitação em várias fronteiras. Então, eu posso imaginar que isso tenha talvez atraído bastante descrença e ceticismo das plataformas acadêmicas tradicionais na área de educação. E isso foi algo difícil de enfrentar ou foi algo fácil? Olha, eu queria que fosse fácil, mas eu sou bastante empreendedora também. E eu queria mencionar dois desafios que nós tivemos. Em primeiro lugar, o primeiro desafio, você já matou a charada. Isso tem a ver com a indústria onde nós navegávamos. A indústria educacional não teve inovação por dezenas de anos. Eu acho que a grande inovação, a última grande inovação, sem considerar a Covid, foi quando a questão de cursos online apareceram através da plataforma como o MOOCs, por exemplo. Antes disso, não havia nenhuma outra inovação. Agora, imaginem uma organização sem frios lucrativos e indo para as universidades e dizendo, olha, não é assim que se faz empreendedorismo. Nós sabemos como fazer isso. permitam que nós façamos isso. Então, as universidades têm que confiar os alunos deles a nós e dizer, olha, reconhecemos que vocês sabem o que é empreendedorismo. E eu acho que, na nossa maneira, talvez um pouco arrogante, de achar que nós conhecemos as coisas melhor que todo mundo, tem nos ajudado um pouco, porque, como você disse, a indústria é bastante difícil para se navegar nesse emaranhado. Mas, agora, nós estamos trabalhando com 200 universidades ao redor do mundo. Os nossos grandes parceiros são Stanford, MIT, são nomes grandes na área acadêmica. E os nossos programas têm sido muito apreciados por essas universidades. O segundo grande obstáculo, como o palestrante Santiago estava mencionando, é a COVID-19. Da noite para o dia, nós tivemos que digitalizar todo o nosso conteúdo. Pode parecer fácil colocar tudo no Google Docs e começar a dar aulas, mas se você quer realmente ter um programa de impacto e motivador, e nós tivemos que desenvolver o ano inteiro de programas. E, como eu disse antes, o campo de educação não teve muitas inovações. Então, como é que se dá aulas online? Como é que se pode fazer isso de uma maneira que os alunos tenham os mesmos resultados educacionais para que você possa ter o mesmo impacto? Para fazer isso bem, é 10 vezes mais difícil do que fazer isso ao vivo, em sala de aula, em qualquer lugar do mundo. Muito bom que você falou sobre essa questão da crise na saúde e na economia no mundo inteiro. Como nós sabemos, no Brasil a situação está bastante complicada e a pandemia afetou várias famílias, o governo, muitas, muitas empresas. Nós não sabemos exatamente quando isso vai acabar. Então, nós temos um bom exemplo, quando eu vejo o que você fez. Quais são os principais aprendizados que você pode usar para ilustrar esse papel de atuação global? Quais são as lições que os empreendedores e as grandes empresas podem tirar dessa situação? O que a situação te mostrou nesse processo? Olha, excelente pergunta também. Eu acho que nós temos ganhadores e perdedores nessa situação. A COVID, por si só, foi e ainda é algo bastante trágico para nós, enquanto seres humanos. Nós não podemos dizer que existe um lado bom nessa equação. Mas muitas indústrias se beneficiaram disso. No que diz respeito às startups, agora é o momento para a gente realmente alçar o voo ou simplesmente ficar em terra e não ir a lugar nenhum. Então, esse é o cenário. Se você está fazendo qualquer coisa no que diz respeito à digitalização, por exemplo, plataformas de conferência digital, elas realmente conseguiram ter o que batalhavam por anos. Mas agora nós temos problemas globais também. Não é só sobre uma questão de inventar o próximo aplicativo para namoro ou o dispositivo que fala, mas as pessoas estão passando por vários cenários diferentes e muitos deles estão enfrentando crises econômicas e crises de saúde. Então, quais são as coisas que nós podemos fazer para ajudar não só eu ou você, mas ajudar o mundo inteiro? Então, nós temos que definir o que é necessário para resolver um problema desse gênero. É como comparar uma mordida de um mosquito com a mordida de um tubarão. Com a Covid, as pessoas estão levando uma mordida de um tubarão. As pessoas estão perdendo empregos, os hospitais estão superlotados. Então, quem está vencendo nessa situação são as pessoas que estão pensando globalmente, lidando com os problemas de maneira global, fazendo isso agora. Porque outra coisa que a Covid nos ensinou é que para sobrevivermos no campo empresarial, você tem que navegar e sair dessas situações desconfortáveis e inesperadas rapidamente. Se você não conseguiu fazer isso em março de 2020, provavelmente a sua empresa não existe mais. Enquanto recomendação, como nós vemos no nosso programa, nós recomendamos que as pessoas tenham que pensar globalmente, pensar em problemas globais e problemas para os quais o mundo precisa de uma solução e façam isso agora. Que conselho você tem para quem foi derrotado nessa batalha? É difícil chamar as pessoas de derrotado, mas muitas empresas estão tendo vários problemas. O que você pode dizer quando a gente fala sobre esse tipo de capacitação que vocês oferecem? Olha, chamá-los e derrotados realmente é algo muito pesado, mas são simplesmente pessoas que não conseguiram navegar, não digo pessoas, mas empresas que não conseguiram navegar nessa situação da Covid. Não é uma questão de perder, mas sim uma questão de melhorar a sua jogada para ver qual tipo de inovação você pode trazer, como construir um modelo de negócios, de produtos e serviços. E eu diria que não existe uma dica de um milhão de dólares, mas eu acho que isso se aplica a várias empresas para que eles possam melhorar a sua jogada, para saber como que eles podem melhorar o seu perfil de serviços. É interessante, porque no início da pandemia, que já foi há um ano atrás, nós temos uma pesquisa com empreendedores no mundo inteiro que têm trabalhado em várias plataformas, e ficamos bastante curiosos em saber como que eles estavam se saindo, qual tipo de informação, qual tipo de sugestão e apoio eles precisavam, para que nós pudéssemos facilitar a coisa toda para eles. e nós perguntamos para essas empresas que foram criadas na Estônia, que estavam para ser abertas na Estônia. Então, a resposta de um terço desses empreendedores era que nós tínhamos que, que eles tiveram, na verdade, que repensar os seus planos de negócios, porque os planos iniciais precisavam de vários ajustes por causa da situação. E eles viram que, no começo da pandemia, como nós também vimos, nós vimos muita agilização das empresas durante o período de lockdown. Então, esse conjunto de ferramentas digitais é bastante relevante para as empresas. Então, eu gostaria de pensar que essas empresas têm passado por vários desafios. foram etapas bastante importantes para o crescimento das empresas, para que eles pudessem ser ajustados, e funcionários, como funcionam. É, eu concordo com você. Bom, por fim, eu gostaria de perguntar para você, Anny, um pouco sobre a cultura de vários empreendedores que têm recebido experiência e capacitação através da sua organização. Em primeiro lugar, o que foi que eles ensinaram para você? E existe alguma história de sucesso que você gostaria de destacar para mostrar como isso funciona para você? Sim, eu diria, acho que eu tenho o trabalho mais inspirador no mundo inteiro. Agora, eu vou começar a me gabar do trabalho de inovação, mas não tem como. Todo mundo que participou do trabalho de inovação, Rodrigo vai concordar comigo, que realmente é um trabalho muito interessante. Agora, o que eu aprendi, é que, antes de mais nada, eu vejo que nada é impossível. E, de fato, os jovens e empreendedores no nosso programa, a gente tem, chega a ter 600 estudantes. Então, mais do que 100 startups que foram lançadas em 15 dias, é muita coisa. Enquanto eu descrevo esse desafio que você tem em 15 dias, para dar início a uma empresa, que não é simplesmente você conceber uma ideia, você criar um produto, trazer seus clientes, fazer do fit, você trabalhar com uma equipe internacional, eu sempre falo que isso realmente, as pessoas dizem que não é possível. Então, primeiro, os nossos ex-alunos provam que qualquer coisa é possível. E, obviamente, essa ambição que eles compartilham conosco, comigo como cofundadora, eu passo muitas noites em claro, realmente, organizando isso tudo, mas vale muito pena, porque eu vejo tudo isso como uma grande fonte de inspiração. e todos os nossos ex-alunos do mundo inteiro, como eu disse, a gente tem, de fato, 250 mil alunos, ex-alunos, espalhados pelo mundo. Nós temos grandes histórias de sucesso, então, uma delas, que eu sempre falo, aconteceu em 2019, é um aplicativo que foi feito de Berkeley, e era um aplicativo para os bombeiros na Califórnia, que basicamente estão ajudando as brigadas de incêndio a combater incêndios. E agora ele está atualmente em uso pelo Corpo de Bombeiros da Califórnia. E no terceiro dia, a gente fala assim, pense global. Nós temos que ter o objetivo de ter problemas que nós podemos solucionar, não precisa ser necessariamente aqui. Basicamente, as soluções que nós provemos são soluções para problemas globais. Katrin, se você me permite, eu acho que todo mundo a este ponto sabe que a Annie é uma das minhas pessoas favoritas do mundo. Ela é fantástica. Tudo que ela faz com toda a equipe é muito bem feito, é fantástico. Eu gostaria de agradecer ambas por estarem aqui, realmente é uma honra. realmente é um prazer para mim, é um prazer pessoal estar aqui com vocês. com vocês também. Tchau. Tchau, tchau.